No Jornal da Manhã, destaque de Marcelo Matos. E a Black Friday está chegando e nós vamos conversar com o superintendente da loja 100, José Domingos Alves. Domingos, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Domingos, de fato, hoje a Black Friday, ela divide o Natal? Ela antecipa realmente um volume considerável em relação às compras? Marcelo, sem dúvida nenhuma. O Natal se vendia 70% a mais de um mês normal. Com a entrada da Black Friday, isso caiu para casa dos 35% a mais do que um mês normal. Então você percebe que há uma retirada da venda de dezembro muito significativa. As empresas até começam a antecipar a venda da Black Friday, que é o nosso caso. Nós já começamos agora no início do mês de novembro a todos os dias ter preço de Black Friday. Nós não podemos ficar fora dessa promoção. Ela é altamente atrativa. Então a partir do início do mês de novembro, todos os dias nós teremos produtos com preço incrivelmente mais baixo do que o dia a dia. Exatamente. E Domingos, e essa relação com o consumidor? Muito se fala hoje de uma mudança em relação à loja física, loja virtual, internet. Como é que vocês avaliam esse processo? A gente acompanha o mercado, a gente avalia o mercado. Então, mas hoje qualquer pessoa tem um smartphone na mão aí que pode acessar o Google e pesquisar. A internet hoje, ela não participa mais do que 5% de toda a venda do varejo brasileiro, se vende apenas 5%. O que existe muita divulgação é por interesse, que tem empresas que têm ações na bolsa, querem fazer volume. Quando você pega um valor baixo, 5%, crescer 50% em cima de 5%, é muita coisa em porcentual, mas não em participação. Então, na verdade, a gente continua acreditando em loja física. A loja física ainda é um grande negócio, para você ter uma noção. Nós atuamos só em loja física, não é por isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós atuamos em loja física, somente porque entendemos que ainda não é um bom negócio para o empresário atuar na internet e no nosso ramo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 13 milhões e 800 de clientes cadastrados, o que seria maior do que a população da Bolívia, maior do que a população do Paraguai e do Uruguai junto. Nesses 13 milhões e 800 de pessoas cadastradas, passam por mais de 2 milhões por mês pagando parcelas nas nossas lojas. 70% das nossas vendas são feitas no carnê. É lógico que a gente tem uma vantagem com relação a isso, porque o nosso financeiro é próprio. A gente consegue manter uma taxa de juros muito abaixo do que o mercado pratica. Para você ter uma ideia, a nossa taxa média de juros chega a 2,5%, e você vê o pessoal anunciando aí a 6, 7% ao mês. Então, é uma diferença muito grande e isso nos dá uma condição para que nós possamos ser altamente competitivos na venda a prazo e na venda no carnê. E a previsão é tão boa para isso que nós estamos inaugurando lojas. Nessa próxima sexta-feira agora, nós vamos inaugurar mais uma filial na cidade de Garça. Seria qual o número, Domingos? Nós estaríamos completando a filial de número 274. Vocês estão apostando, então, em manter essa política de expansão? Vamos inaugurar no início do mês, dia 1º, mais uma loja. Já tem uma pronta para inaugurar numa data especial que nós vamos anunciar em breve aí. Serão duas lojas no mês de novembro. Nesta sexta, então, Garça? Nessa sexta, Garça. A gente estava falando de Black Friday e também de mercado, Natal, são datas importantes. O mercado reage esse ano? O mercado reagiu já no segundo semestre. Nesse último trimestre está muito interessante. Nós vamos crescer aí acima de dois dígitos. É uma recuperação. E isso mostra que a economia está se ajustando. A reforma da Previdência que foi aprovada. O dólar começou a dar uma quedinha. Ontem ficou abaixo de quatro. Hoje está um pouquinho em cima de quatro. Mas a tendência é que o ano de 2020 a coisa volta aí com gás todo. Nós conversamos com o superintendente da loja 100, José Domingos Alves, para falar a respeito do mercado do varejo. Datas importantes aí. Novembro, portanto, a Black Friday. E na sequência, o Natal. Uma data toda especial realmente para o comércio. Domingos, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Marcelo, eu agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço.